E aí pessoal, tudo bem? Aqui estou para um novo e breve tutorial. Hoje só vou fazer uma apresentação bem breve do meu canal e algumas indicações. Eu gostaria que todos visualizassem os canais dele, que são os meus patrocínios. Eu apoio outros que me apoiam e eu recomendo. É só ir no meu canal, está ali, está ali embaixo, no link e tal. E logo ao lado dos canais indicados, tem 5 canais que eu indico. E quero deixar claro que se alguém deseja ter indicação do canal e esteja inscrito no meu canal, é só pedir nos comentários que eu indico o canal aqui também. Vamos lá. O primeiro canal que eu recomendo é o TechTudo. Neste, ele explica vários conteúdos relacionados aos jogos. E também, no meu site oficial, o TechTudo, se não me engano é techtudo.com.br. Tem vários tutoriais, mas é por escrito. Não tem vídeo e tal como eu faço. E através deles, eu fiz alguns tutoriais baseando-se nesse conteúdo deles. Como o vídeo de como mudar o caminho padrão da pasta documentos no Windows 7. Como... São vários vídeos que eu fiz baseado nesse canal. Entrem lá, se inscrevam e visualizem os vídeos deles que eles estão bem marcados. Outro canal que eu recomendo é o LF Tutoriais. Este rapaz aqui, que eu até peço desculpa ao dono IP, eu não lembro o nome dele. Mas ele faz uns tutoriais bem bacana. Explica várias coisas relacionadas ao YouTube, vídeos... Vários itens interessantes. Até o blog ele explica. Dê uma olhada lá e já veja os vídeos dele. Se inscreva no canal dele. E vocês vão gostar também. Outro canal que eu recomendo é o do Ed Caldeira. É um parceiro meu que eu apoio ele em tudo. Ele merece meu apoio. O trabalho dele basicamente é sobre PVC. Ele faz vários trabalhos com PVC que eu mesmo fico admirado pela qualidade. Ele trabalha com PVC, o foco dele. Mas atualmente ele está fazendo vários testes que os inscritos dele estão pedindo. E eu recomendo. Entrem lá, se inscrevam e vejam os vídeos dele. Ajudem ele. O que ele merece. Manual do Mundo, para quem não conhece, deve conhecer. Ele é um cara bem espontâneo. E... Como que eu posso dizer? Ele é responsável. Teve uma vez que ele estava internado no hospital em São Paulo. E ele não pode fazer... Não pode já fazer vídeo. Ele foi e fez um feralzinho simples. No... No próprio... Quarto do hospital. Então ele merece um apoio muito grande. Ele faz várias coisas. Mágica. Truques. É... Pegadinhas. É... É... Truques. É... Algodão doce. É... É... Outras coisas que eu... Que ele vai viajar várias vezes. Que merece. Também tem transmissão ao vivo. Entre no canal dele. Ele tem muitos, muitos vídeos. É... Outro canal que... Posso até recomendar, mas... Porque, né... Não é justo, né... Deixar fora. É o meu canal. Que é o meu primeiro canal. Ainda tenho poucos vídeos, porque... Não... Não... Não costumo fazer muito por criar aqui, porque... Eu uso mais esses editoriais mesmo. Mas é um... É um canal pessoal, digamos assim. Mas se quiserem visualizar, fique à vontade. Eu... Minha vida é um livro aberto. Bom... Um... A apresentação dos canais que eu recomendo são esses. Basta... Entrar no... Na... Na página... Na... Na... Na página inicial do meu canal. Que meus canais indicados estarão lá. E como eu disse. Caso queiram... Ter o seu canal indicado. Se inscreva no meu. E peço meus comentários que eu indico. E... Pra finalizar... O... Este vídeo. Quero deixar um... 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 Que... A partir de agora. Estarei... Eh... Anexando. Ao final de cada tutorial. Um... Uma frase... Um pensamento. Bem interessante... E tal. Que vocês devem... Gostar. E a frase de hoje é essa! O mundo não está ameaçado pelas pessoas mais, sim por aquelas que permitem a maldade. Fica aí para vocês pensarem. Tutorial, fiquem por aqui. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.